Provando comidas asiáticas Pô, Maria, será que vai ser bom isso? Pô, não sei, tem negócio apimentado Tá, bora Salgadinho de lula É estranho, tá, não vou mentir Mas, sei lá Você já comeu salgadinho de lula? Tomara que não seja apimentado Eu não gosto de coisa apimentada, tá gente? Aqui tá só escrito snack Parece que tem um formatinho de lula e duas cores Uma rosa e uma branca, olha lá Ah, esse daqui eu acho que é do Japão, né? Aqui tá escrito, é Aqui tá escrito Japão, vamo lá Eita que é difícil de abrir Não consegue, né? Nossa, tem cheiro de fruto do mar Sei lá, cheiro de marizinha Vamo lá, dá pra ver? Acho que dá, dá, dá sim Pô, crocante é? Começamos bem, vai Vou dar uma nota 8 Que é crocante, não tem gosto de lula Tem gosto de molho teriyaki Do japonês, tá ligado? Molinho teriyaki, meio doce assim Mas o crocante é bem crocante Ah, dá pra ouvir, ó Nota 8, vai Ele é até um pouco sem gosto, tá ligado? Um pouco docinho, lembra o biscoito de corvilho Ó, salgadinho de lula, vou dar uma nota 8, justa Bala de melão Tá, nunca provei Do Japão, tô com medo Bala de melão, mano Ah, então melão é uma fruta que tipo assim Não é tanto uma das minhas preferidas Mas é docinho, é docinho Cara, eu tô com medo desse daqui, tá? Que é o miojo apimentado Não vou deixar pro final esse daí Não quero comer agora não Nossa, tem um cheiro forte de melão Eu nunca vi nenhuma bala de melão aqui no Brasil Será que é tipo uma bananada? Bananada, mano, é de melão Não, tipo formato, sei lá Ah, é uma bolinha Pô, tem mó cheirão de melão mesmo, cara Caraca, são várias bolinhas, velho Pra engasgar é uma de graça, olha lá Deixa eu ver aí? Vamos ver, né? Ah, é um chiclete, não é bala, pô Hum, nossa, muito boa Essa aqui eu dou 10 Muito bom, gente Ops Mochi Isso daqui eu acho que todo mundo já conhece, né? É um doce com feijão Eu acho que esse é com feijão É bom que eu ouvi falar Já comeu? Cara, é tipo uma... Eu já fiz aqui no perfil pro shorts É legal, cara Vamos ver Esse daqui parece que tem uva dentro Parece ser chocolate Mas eu sei que não é chocolate Pode ser uma pastinha de feijão Cara, então, o mochi ele tem vários sabores Aqui tá mostrando que é de uva Dá licença, hein, gente Aqui tá... Hum... Cara, ele tem cheirinho de defunto, mané Vem esse dia... Dia 7 do 11, que dia é hoje? Descobrimos que a validade vence daqui a 4 dias, coisa boa Mas... Ele é meio fluffy, tá ligado? Dá pra ver daí? Ah, ele é meio fofinho Vamos experimentar Eu tô com medo disso daqui Ele tem uma farinha por cima Provavelmente é de arroz glutinoso Eu tô com medo Bom, a gente começou bem Eu acho que isso daqui tá com uma carinha, não, velho Hum... Não é bom, não Que nojo Então, então, ó Por dentro ele tem uma uva É a única coisa boa, tá? Mas ele vem tipo uma... Parece que é um negócio preto Que é tipo uma pasta de feijão, imagino Doce E cara, não é gostoso Não achei gostoso Realmente, não comeria de novo Dou uma lata 3, vai Bem bonzinho Próximo! Refrigerante Tá? Refrigerante de uva com coco, mano O cara... Aí, vou te falar A galera de lá Inventa cada coisa Cara, mas parece uma mistura boa Uva com coco não é legal não, cara Aqui, gente, ó É uva com coco, tá, gente? Eles vendem esse refri assim mesmo Escrito Refresco de coco com uva Na verdade, ainda nem... Agora, eu tô curioso Será que tem gás nisso daqui? Vamos ver Pô, gente, vamos lá Ele parece muito uma água, né, mano? Não tem... Que isso? Caraca, muito estranho Dá pra ver aí? Caramba, tem tipo... Parece umas água viva, mano Que doideira Tá, então Parece que tem uns pedacinhos de coco Cheirinho de uva Cheirinho de refrigerante de uva Mas tem uns pedacinhos de coco muito estranhos Que eu realmente queria pegar na mão Será que eu consigo pegar? Ai, é... É molengo Não é... Cara, isso daqui não é pedacinho de coco Deixa eu ver É, obviamente é uva verde, né, gente? Se fosse... Caraca, que nojinho, mano Não fala se isso daqui é coco Tem uns pedaços estranhos de... De alguma coisa transparente aqui Dá pra ver, né? Vamos ver se é bom, pelo menos Não tem gás Parece água do vaso, mano Não que eu tenha bebido água com gás, tá, gente? Não tem gás, me decepcionou Eu queria que tivesse gás, tá? Não tem muito gosto, cara Tem... É um gosto mais puxado pra uva Tem gosto nenhum de coco Nenhum de coco Ou pelo assim? Não, isso daqui eu tô com medo, velho Não, experimenta Que nojo Não é bom, gente Não é bom Isso daqui eu vou dar lata zero É muito ruim Pior, pior de tudo Próximo Meu Deus Tá na hora Tá Ai, meu Deus Tudo que eu não queria, gente Piojo apimentado Eu vou admitir uma coisa pra vocês, tá? Esse daqui Eu já experimentei um Que era vezes um a pimenta E eu quase morri no short Bom, esse daqui tem o menos apimentado Que é de... Frutos do mar, né? Parece ser legal E esse daqui é só pimenta Só pimenta Só pimenta É, o que a produção escolhe pra experimentar, né? Antes de abrir isso daqui Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, tá? Pra gente conseguir chegar a 2 milhões de cozinheiros por aqui no YouTube Conto com vocês nessa jornada longa pros vídeos longos Vamos preparar isso daqui Bom, colocar água... Água quente E deixar... Esperar um pouco Bom, vamos abrir aqui Putz Mano O negócio fica feio Eu já falei isso antes Quando a gente vê Que tem, ó Tipo assim Semente de pimenta Esse é o mais apimentado, tá, gente? Que é o que eu tô com mais cagaço E olha... Nossa! Esse daqui é pimenta pura, velho É o líquido de pimenta Vamos abrir o outro pra ver como é que é também Esse daqui, ó O menos apimentadinho Vem pozinho Ah, menos mal Pozinho, todo mundo já tá acostumado Vem... É, vem uns pedacinhos de coisa aqui meio estranho, né? Preparar Pegar água quente Informação extra A gente descobriu que isso daqui é da Coreia, mané Eu falei Gente, eu tô com a água quente já Ai, tá pelando Tá, vamos botar aqui bonitinho Tá quente demais Me dá um pano aí Água quente aqui no miojo Ramen, desculpa Pra quem tá... Pra quem gosta de defender Esse é o menos apimentado, né? É, esse é o menos apimentado Eu botei até a marcação, né? Tem uma marcaçãozinha aí da água Pra onde... O máximo que é pra colocar, né? E agora manda tampar Com a própria embalagem Agora se isso daqui tampa Me dá um pezinho aí, né? Pra botar em cima Botar um negócio aqui Um peso só pra tampar Água Molhei tudo Tá, tampei de novo aqui também Tudo bom? Obrigado, querido Isso, a produção é ótima Gente, eu tô com medo desse miojo apimentado Eu odeio pimenta, cara Eu odeio pimenta Eu acho que o Otto já fez Eu experimentar várias pimentas Eu não tenho vídeo Inclusive, se vocês não viram esse vídeo De eu experimentando pimenta Com o Chef Otto Tá aqui no card Sério, eu quase morri Bom, vamos lá Enquanto que o mais apimentado tá fazendo Ah, tá bonitinho aqui Tá com umas coisinhas Que nem eu falei Deixa eu tirar a água Que na embalagem manda tirar a água, gente Licença, viu? Olha a cor da bichinha Eita coisa Coisa boa Bonita, hein? Bom, vamos lá pro pozinho mágico Me dá uma tesoura Produção Ah, esse daqui eu não tô com tanto medo, não Pra quem já enfrentou coisas piores Não é um pó, não Parece que é tipo uma... Tá meio duro, gente Eu acho que não é pó, não Ah, não É assim É tipo um tempero Que tá meio endurecido Nossa, o cheiro disso daqui, cara Tá parecendo comida de gato É mesmo Tá parecendo comida de pet Eu vou botar um pouquinho mais de água Que eu tô achando que tá muito seco aqui, tá? Dá uma misturadinha Eita, nóis Que agora tá cheirando a pimenta Ó, já deixa o seu like, tá? E se inscreve Porque eu vou sofrer, irmão Olha isso Tem um pedaço de cenoura aqui Como é que eles conseguem colocar cenoura? Seja o que Deus quiser Cara, achei apimentadinho, vai Não é impossível de comer Não é impossível de comer Mas... Uhum Sabe qual é o pior? Esse é o meu limite É tipo assim, é um apimentado forte Mas que dá pra comer até um certo nível Passou disso daqui a loucura Uh! Ó, vou dar pra esse daqui Pimenta leve, né? Miojo de apimentado leve, em triagem Vou dar uma nota 7, vai Porque é comestível Consegui comer Gostosinho Chegou a hora, gente Ah, esse daqui Esse daqui tá com uma cara de que vai me matar Vai arder pra entrar e arder pra sair Super, hiper, mega apimentado Vamos começar colocando esse molho de pimenta Que vem com ele, gente Hummm Tem cheiro de pimenta Nossa! Olha a cor de... Tem cor de morte, irmão Você já fez exercício? Não, para de falar disso Que eu tenho medo Não começa, não Ih, sujou meu dedo Eu não quero me tocar Pega... Me tocar ficou feio Pega um... Pega um... Pega um papel aí, por favor Não bota o dedo no olho Tá Eu não vou botar lá Não bota Pimentinha Vamos... Vamos pra sementinha de pimenta Que eu acho que também É um plus, né? Só se... Irmão, só... Nossa, tá todo sujo meu dedo de pimenta Eu acho que só com molho de pimenta, né? Já bastava Mas eles querem matar a gente Trouxe um pouquinho de semente de pimenta Gente, o que eu não faço por vocês? De verdade Eu já não aguento mais Nossa Tá tipo assim Tá bem vermelho Esse daqui Parece que esse tem mais corante que o outro Por ser mais apimentado, né gente? Não tem jeito Gente, eu vou pro experimentar É isso, entendeu? Se eu não sobreviver Queria dizer Que eu amo todos vocês cozinheiros Pega mais, cara Tem que pegar mais Tem que pegar mais Não dá pra comer Não bota o dedo No olho Tô chorando, gente, não dá. Nunca mais faço isso. Menos de um. Chega, acabou. Pra mim deu. Dá nem pra falar. Que nojo. Pior que já passou 10 minutos, eu não tô aguentando, velho. Sabe o que é isso? Eu não tô exagerando, não, gente. Eu não posso cumprimento, eu passo mal. Sério, não compre. Bora lá pro quarto. Só que esse é o seu vejo 2 e tinha na loja, tinha vezes 3, irmão. Cara, essa cara tá toda suja, velho. É assim, não, meu desafio pro Otto, tá? Cara, sabe qual é o rolê? É que ela vai queimando e começa a arder muito dentro da boca. Não dá, velho. Para de gravar. Falaram de mim? Ele falou pra caramba, tava por trás das câmeras, ele tá provando. Tá morrendo. Pra vocês verem, tá que não sou eu que tô exagerando. Não, não. É isso. Caralho. É arder. Caralho, deixa o microfone até cair pra tu ver. Caralho, velho. Nossa. Arder muito, né? Mano, meu Deus. É arder, né? Sério, eu preciso beber água. Para, para, para. Mano, como é que você... O ano... Nossa, velho. Tá morrendo. Morreu, morreu. Olha lá. Não, não...